Aposentados gaúchos lamentam a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou ilegal a revisão do benefício para as pessoas que continuaram no mercado de trabalho, a chamada desaposentação. Nesta quinta-feira, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que os casos daqueles que já conseguiram benefícios maiores na justiça, com base em novas contribuições, devem ser resolvidos posteriormente. Ao se aposentar, Maria Lúcia não parou de trabalhar. Seguiu atuando como auxiliar de serviços gerais em prédios comerciais. Ela lamenta que não terá retorno do valor descontado para o INSS de lá para cá. Eu gostaria de ter realmente reajustado a minha aposentadoria. Desse jeito não vale a pena a gente trabalhar com carteira assinada para fazer para o dinheiro do desconto do INPS, ficar com eles. Muitos aposentados que continuaram trabalhando e contribuindo buscaram a justiça para melhorar os benefícios que recebiam. No país, 180 mil processos estão em andamento pedindo a desaposentação. A desaposentação é uma troca de benefício. A pessoa tem uma aposentadoria e volta a contribuir para o INSS e com a desaposentação ela renuncia à primeira aposentadoria e pega uma segunda aposentadoria com maior valor. Por sete votos a quatro, a maioria dos ministros do STF consideraram inconstitucional a desaposentação por não estar prevista na legislação. Além disso, entenderam que o sistema previdenciário é baseado no princípio da solidariedade e, portanto, deve ser financiado por toda a sociedade. O parecer também levou em conta o momento econômico do país. A Advocacia Geral da União calculou em mais de 7 bilhões de reais por ano o déficit caso todos os processos em tramitação fossem favoráveis aos autores das ações.